Oi, meninas! Como vão todas? Espero que estejam todas bem. Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço o ponto cruz. Como que pra mim ele é mais fácil, fazendo ele pontilhado, não ter que estar olhando no gráfico toda hora e ficar contando o ponto, que demora mais, né? Então, agora eu vou colocar o Itami em cima aqui no bastidor e vou colocar isso por cima, assim, assim, pra ele ficar bem esticadinho. Dá uma puxadinha, ó, e aqui a gente aperta pra ele ficar bem esticadinho, tá? Assim. Então, agora eu já coloquei o Itami no bastidor e vou pegar, fazer os pontos desse coraçãozinho aqui no Itami. pontilhado, pra vocês verem como eu faço e ele se torna um bordado mais rápido quando ele é pontilhado do que ficar olhando o gráfico toda hora. Então, é assim, eu vou contar quantos pontos tem aqui, né? São, são, um, um, dois. Aí eu vou vir aqui e vou colocar um, dois. Dois, tá? Tem uma canetinha que ela é específica pra gente tá escrevendo em tecido, que ela sai, né? Ela sai na água e também passando ferro, na verdade, né? Passando ferro. Eu tô usando uma canetinha dessa normal só pra mostrar pra vocês. Aí, assim, eu vou contando os pontos, ó. Aqui tem mais quatro. Uma, duas, três, quatro. Aí, é sempre sobrando um, né? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ó, quatro. Agora, vão sobrando aqui mais dois pro lado de fora, ó. Um, dois, seis. Aí, eu venho e preencho tudo. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Eu já venho, e assim eu vou fazendo, imitando, é, fazendo esse gráfico aqui, ó. Tá? Eu já vou voltar pra mostrar pra vocês como que ele vai ficar. Oi, pessoal. Então, é assim que eu faço o meu ponto grosso. Eu tiro do gráfico e conto os pontinhos. Aqui tá em branco porque eu sei que isso tudo aqui vai ser só uma cor. Então, eu me baseio pelas laterais, né? Aqui. Então, eu sei que aqui vai ser tudo de uma cor só. Ó, e assim eu faço o ponto grosso. Se tem mais de uma cor, eu coloco... Aí, eu uso duas canetinhas, tá? Pra diferenciar, pra ser mais rápido o trabalho. Quando a gente faz assim, o pontilhado no Itamine, fica muito mais fácil e mais rápido também. Porque a gente perde muito tempo em ficar contando o ponto. E se a gente erra, a gente tem que refazer. E assim, a gente contando os pontinhos e pintando, né? Colocando os pontinhos no Itamine, fica mais fácil. É assim, né? Espero ter ajudado vocês. Se ninguém... Se alguém não entendeu, me pergunta ali embaixo. Que eu... Eu tento explicar de novo. Tá bom? E assim... É mais um vídeo. Eu fiz esse aqui pra colocar numa fraldinha da minha pequena. E assim... E assim vamos... Tá bom? Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se inscreve no canal. Tá bom? Beijos e um bom dia.